Eu sou o arquiteto Mário Bizelli, sou de formação arquiteto do Mackenzie. Eu me formei na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo no ano de 1985. Depois eu obtive o mestrado também no Mackenzie no ano 2000. E o doutoramento fiz também no Mackenzie, concluí no ano de 2014. Aqui é uma coisa interessante, nós fomos convidados para um concurso fechado. Aqui convidaram cinco arquitetos e o nosso projeto veio a vencer o concurso. A Faculdade Rudolf Steiner vem da escola antroposófica, a escola que está fundada no Brasil há muito tempo, a metodologia Waldorf. A pedagogia Waldorf é muito diferente por causa dos seus vínculos, do modo como ela vincula a educação, a ideia de lar. Ela quer reproduzir, vamos dizer assim, muito na pré-escola, por exemplo, ela reproduz o ambiente de casa para a criança se sentir em casa. E depois vincula a educação muito aos trabalhos manuais, então os trabalhos de arte, os trabalhos de marcenaria, o trabalho com a madeira, é muito importante na pedagogia deles. E a ênfase na natureza e no ambiente natural. São coisas, são eixos muito importantes para eles. Esse aqui é o primeiro prédio em nível mundial, porque o Waldorf é uma rede mundial. É o primeiro prédio universitário, destinado a formar os pedagogos que vão lecionar nas escolas Waldorf. Ele foi feito nesse terreno que, para falar a verdade, não é muito grande, um lote de 45 por 20, ele é pequeno. E eu compreendi desde o início que um projeto que agradaria à instituição seria aquele que desse uma importância chave para esta única árvore grande que o terreno tinha, que é uma mangueira. O nosso desenho, ele vai se conformando em torno da árvore. Depois disso, tratou-se de fazer os procedimentos de aprovação e de desenvolvimento técnico do projeto. E a gente acabou optando por fazer um prédio todo em estrutura metálica, não de madeira. Porque quando você trabalha com estruturas de madeira, que hoje tem muito apelo ecológico, porque é um recurso renovável, tem uma série de vantagens. A madeira não é tão delgada como o aço. O aço é muito duro, então você trabalha com estruturas muito finas, muito delgadas. Como o espaço aqui é muito apertado, eu falava, a gente não pode ter pilares aqui. Tem que ter espaços amplos. Se a gente fizesse um prédio de madeira, você ia ver o pilar caindo para tudo quanto é lado. Porque a madeira não vence facilmente vãos grandes e nem faz balanço. Então, você vai ver o prédio inteiro um único pilar, que é esse que a gente vê aqui do lado. Só tem um pilar visível. Os outros você não vê, porque o prédio está apoiado nas extremidades praticamente ele inteiro. A gente tem a biblioteca que tem que respeitar a partir de 10 metros os recursos laterais. Então, ela vem aqui e ela está totalmente elevada em relação a esse conjunto aqui. De modo que a seção do prego é essa. A gente tem esses dois níveis iniciais mais o 10, que faz até um jardinzinho no fundo. Esse é o ponto em que a gente tem a nossa queridíssima árvore. E lá em cima vai surgir esse jardim aberto, esse rooftop. E a biblioteca que está flutuando. Por que ela flutua? Porque a estrutura vai funcionar aqui e aqui, com o sistema de treliças e tal. De modo que a gente consegue fazer dois balanços importantes aqui e a biblioteca fica solta no espaço. Parece que está solta no espaço. Então, a arquitetura é essa aqui basicamente. Do modo como os arquitetos a veem. A gente vai ver isso aqui. Esse volume com dois níveis de sala de aula que encosta no muro. E a biblioteca que sai aqui parece que está flutuando no espaço. E aqui ainda se vê a torre de elevadores cruzando aqui, compondo toda a volumetria. Da rua a gente vê isso aqui. A madeira, né? Então, toda essa fachada interna tem aquele importantíssimo cachilho. E a menção que eu já havia dito, né? Que na fachada a gente usa uma pele metálica, né? Mas ali tem essa textura, que é a textura que a gente encontrou da madeira vista ao mescuroscópio. Que faz padrões desse tipo aqui, né? Que a gente está vendo aqui na janela. E em cima você tem detalhes, assim, também de uma segunda pele. Porque o Brasil é um país tropical, né? Então, a gente precisa defender um pouco as janelas. Porque senão a incidência solar é muito grande, né? Esse prédio, ele faz, ele tenta construir esse conforto térmico a partir da proteção das fachadas, né? Usando peles que são semitransparentes. Então, você tem sempre vistas amplas, né? De janelas piso a teto, de altura integral. Mas que estão protegidas do excesso da radiação por essas segundas peles todas, né? Isso você pode ver nesse ambiente que a gente está aqui, né? A luz está entrando, está tudo com muita abundância, né? Mas a fachada está segurando boa parte da luz solar. A escola precisa muito disso. Espaços externos. Não pode ficar só dentro de espaços fechados, né? Porque a sala de aula é uma coisa muito imersiva. Quando você está no intervalo, você quer sair para respirar, ver coisas bonitas, tomar um café, né? E isso demanda espaços amplos e espaços agradáveis. O meu pai, né, que chamava-se Bruno Bizelli, ele tinha, assim, uma facilidade para desenhar incrível, né? Desenhava muito, muito bem. Não era arquiteto, mas ele era o que na Itália eles chamam de geômetra, né? Aqui seria o equivalente ao técnico de edificações, né? Mas na Itália é um curso de quatro anos e é bem puxado. Então eu adorava ver o meu pai desenhar, né? Eu me lembro que na minha infância tudo era espaçonave, assim, né? Perdidos no espaço, aquelas coisas. Uma vez eu cheguei para o meu pai e falei... Pai, desenha uma nave para mim. Aí ele desenhou um navio. Eu falei, não, uma nave. Ele falou, ué, quais estão na nave? Então foi uma coisa engraçada, assim, porque a nave em italiano é um navio. A carreira profissional, né, a carreira de arquiteto, começou também na escola, porque eu sou até hoje sócio do meu colega de classe, o Arthur Cateborian. Mais tarde formamos o nosso escritório, né, no ano de 87. Os primeiros anos do escritório de arquitetura são anos de você procurar oportunidades de trabalho, né? Então são pequenos projetos, né, pequenas obras que a gente faz e progressivamente você vai pegando obras de maior responsabilidade. A escolher uma boa escola é fundamental, né, porque é escola que já te põe no caminho, né? Você começar o caminho torto, você pode ir bem, mas você vai estar num caminho esquisito. No meu escritório a gente contrata muitos alunos do Mackenzie, por uma série de razões, né? Mas principalmente porque o Mackenzie ainda vincula muito a arquitetura com a construção, ou seja, com a parte técnica. Então é importante você saber desenhar bem, é importante você entender como funciona uma construção, é importante saber fazer a representação gráfica correta, é importante o compromisso do que você está pensando com como a obra vai se realizar. É uma tradição, vou te dizer, né, uma coisa que foi se construindo ao longo do tempo, né? É a primeira escola, não sei se é a primeira brasileira, mas é a primeira do Estado de São Paulo, né, em 1947, a fazer um curso específico de arquitetura sem a engenharia, né, porque antes a arquitetura e a engenharia eram o mesmo curso. O Mackenzie, nesse primeiro período, ele formou muita gente, assim, os mais brilhantes arquitetos brasileiros, né, de uma segunda geração, né, porque a primeira é do Oscar Niemeyer, depois do Artigas, que ainda eram, que tinham ainda muito da formação antiga de engenharia, embora o Oscar tenha feito a Escola de Belas Artes, né, do Rio de Janeiro. E se formou, a partir daí, uma boa tradição de arquitetura, um bom compromisso, assim, com as tecnicidades que a arquitetura tem. Eu sempre gostei do Mackenzie por causa disso, ele te forma um profissional muito consciente, assim, das responsabilidades do ofício. Legenda Adriana Zanotto